Da nossa competição de duplas, temos agora o torcida velha contra Zarolhos Monodedos Mística e Musa contra a domadora Domadora e Striker Começa agora o primeiro round, vamos nessa Musa tá ali já estudando, o Striker vai cheio de ódio já pra cima do Musa A domadora chega ali pra dar um suporte, já começa a embolação ali no centro da arena Temos uma sequência forte ali, o torcida velha vai tomando bastante dano E aí a domadora no meio da brincadeira foi explodida Deixando ali o Striker sozinho, vamos ver o que ele vai aprontar, já tá com metade Olha esse Musa, chegou ali dando aquela fisgada no estômago Deu a espadada no bucho ali do lutador, ele já ficou estunado E aí não teve conversa, o time torcida velha foi explodido e fatiado logo em seguida 1x0 aí pro time Zarolhos Monodedos Vamos aí começando mais um round A Mística ali vai fazendo ali, vai flanqueando, o Striker por enquanto Dessa vez um pouco menos agressivo, a domadora também tá ali só esperando Foram pra cima agora do Musa, novamente o Striker ali em cima do Musa A domadora vai tentando dar o flop, a Mística vai chegando de mansinha ali pelas costas Jogou aquele olho do dragão, mas não acertou ninguém Temos novamente ali a domadora no chão, vai recebendo bastante dano, parece que foi forçado a utilizar o escape O Striker fica sozinho, vai esperando a parceira voltar pro combate A domadora vai voltando Tentativa de stun agora ali do Striker, não pega ninguém E novamente temos a domadora no chão Lá vem a sequência em cima dela, não tem mais o V O dano gigantesco e novamente a domadora explodida, deixando o Striker sozinho no escuro 2x1 agora, vamos ver se o Striker vai conseguir tirar alguma Algum problema, pegou ali a Mística pelo pescoço Jogou o Knockdown duplo, lá vem a sequência Nos dois ao mesmo tempo, chutaço O Musa foi explodindo, enquanto a Mística puxou o escape Meu amigo A Mística chegou ali pra tentar ajudar o amigo O Musa chegou ali pra tentar ajudar a Mística Acabou tomando o Knockdown junto E quase que os dois foram eliminados ao mesmo tempo Knockdown agora em cima do Striker A Mística vai fazer a nossa sequência O Striker é forçado a utilizar o escape Agora temos aí um x1 Totalmente igual, nenhum dos dois tem o escape mais nas mãos Próximo CC vai ser definitivo, com certeza A Mística deixa o dragão ali Parece que o Striker foi pra dentro do dragão Corajoso, tomou o debuff de velocidade Tomou o grab, a Mística tá em casa Agora vai fazer a festa ali em cima dele E aí o time Zarones garante mais uma vitória O Striker conseguiu tirar um coelhaço da cartola Mas ali no final ele literalmente se jogou dentro da skill da Mística Pegou todo o debuff ali Mesmo que ele conseguisse sair e atacar com as pernas completamente quebradas A Mística chegou, puxou o grab Finalizou safe, tranquila Vamos lá, começando mais um round O Striker vai ali pra cima O Striker agora tá colado ali na Mística Tomou um stun o Striker ali Ficou paradão A domadora Chega junto Parece que temos um grab em cima do Musa Ele foi forçado a utilizar o escape O time torcida velha agora vai conseguindo aí Se destacar um pouco mais nesse round Olha esse Striker passando o espírito negro ali pro Musa O Musa já tentou aproveitar a situação Não conseguiu O Striker ele deve ter dado um misclick Parece que a domadora forçou a Mística a utilizar o escape O Striker vai pra cima agora Novamente ali pulou dentro do dragão Tá com as pernas quebradas O Striker chega jogando aquele shift F com fluxo O Musa chega jogando shift F com fluxo O Striker sentiu ali na pele o dano A domadora fica sozinha por enquanto Vai ter que gerenciar a situação Ela puxa a super armadura Vai se distanciando já Cola ali com o parceiro Eles estão de volta pro combate Ela deixa o void A Mística tenta ali o knockdown Não acerta ninguém Mais uma vez o Striker tá ali Preso dentro do olho do dragão Foi explodido agora em conjunto ali O time Zarolhos Monodedos Fez a festa em cima do Striker Que parece que tem um imã nesse dragão aí Puxando o Striker pra dentro dele o tempo todo A domadora ficou sozinha depois Não tinha muito o que fazer ali Foi explodida Tomou rigidez do arco do Musa ainda E foi um abraço Vitória aí do time Zarolhos Monodedos 3x0 pra eles E o time torcida velha infelizmente é eliminado Música Música Música